Oi, amigos! Vamos cantar juntos a música dos dedos coloridos do Herai! Dedo vermelho, dedo vermelho, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo azul, dedo azul, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo verde, dedo verde, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo amarelo, dedo amarelo, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo laranja, dedo laranja, aonde você está? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo vermelho, dedo vermelho Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você tá? Dedo azul, dedo azul Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você tá? Dedo verde, dedo verde Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você tá? Dedo amarelo, dedo amarelo, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo laranja, dedo laranja, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Claro que sim! Quero mais herói! 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 Ei!